Se vocês começarem a entender que tudo tem vida, e cada terapia tem vida, e tudo só quer ser amado, acolhido e respeitado, muda... Se a gente tivesse essa percepção das empresas que tem egrégoras, que dependendo de tudo aquilo que tá vivo, que quer cumprir, que pode até estar fazendo alguma coisa errada, mas por não conhecer, quem sabe ela nunca olhou pra essa estrutura que eu tô falando agora. E a gente vê tudo como feio, podre, imundo, do demônio, dos infernos. O espaço humanidade é um bebê que tem suas criaturas, que é a apometria, que é a taquione, que são vivas, que querem ser amada e respeitada, então senão eles não se manifestam. Começa a encrencar a apometria, pode subir, começou a não vir de trabalhador, começou não sei o quê, começou a dar ruim, pode pegar lá na rédea da situação que você vai falar assim, tem gente que não tá gostando, tem gente que tá vindo por obrigação, tem gente que não sei o quê. Se ela não for amada, acolhida e respeitada, ela não se manifesta. Não tá vindo cliente, olha pra lá, que tem gente que tá trabalhando, que não tá gostando do que faz, que não tá feliz ali por alguma razão, às vezes gosta, mas tá infeliz, e ali não tá sendo amado, acolhido e respeitado. E nada se manifesta se não tiver amor. Nenhuma empresa, nenhum departamento, nenhuma relação, nada. Pessoas que estão ali têm que estar felizes de alguma maneira. Claro que vai ter problemas, porque ela tem problema na vida dela, mas não significa você. Ficar falando mal, você não tem gratidão por aquilo. E aquilo não se manifesta. Pode ficar tentando vender aquela merda daquelas vendas que você vai fazer? Não, vai vender assim, só pra pagar a conta, só pra não morrer de fome. Se você não amar e respeitar e honrar, não desenrola, porque não vai se manifestar. Porque é divino, tão divino quanto eu e você. Se a gente entende, se o universo entendesse essas coisas, as pessoas entendessem, né? A gente já era outro mundo, completamente diferente. Respeitando que o outro vai embora por alguma razão. Isso já não ressoa mais. Eu amava trabalhar aqui. E eu amo esse lugar, e eu amo tanto, mas eu não tenho mais vontade por alguma coisa que eu não sei explicar por quê. Sei, agora parece que é outra coisa. Então, meu, segue. Melhor. E vai amando, vai honrando, vai levando toda a força de tudo. Porque quando eu saio de um lugar, ou quando eu acabo uma amizade, ou quando eu saio falando mal de alguma coisa, eu perco toda a força de tudo que venha dali, que me trouxe o ensinamento. Igual a constelação familiar. Se para num lugar, eu perco a força da ancestralidade. Nas relações de amizade, nas relações de trabalho, nas relações... Tudo o que eu quis cortar, sem amor, não tô falando que você tem que ficar amiga por causa da vida, fica andando junto. Não é isso. Honrar, agradecer. Ainda aquela merda gigante que deu. Aquela bosta. Por quê? Porque a gente encerra relações de maneira muito brusca, e a gente perde toda a força de tudo que ele aprendeu, com quem ele aprendeu, com as experiências daquele outro. Então, entende o processo da gratidão, que não tem nada a ver com ficar sentada, eu não agradeço, meu... É muito mais transcendente do que isso. E aí A CIDADE NO BRASIL